O David Luiz, ele sofreu o que ele preconceito lá, que jogava uma caixa de banana lá no jogo, né? Você lembra disso? E ele... E ele foi o Daniel Alves. Daniel Alves. Quem foi? Quando você tá falando de quem agora, o David Luiz é o cabelão. Eu não só queria ser nada desse tipo, eu não sou. Ah, o David Luiz. Ah, o David Luiz eu não... Não, mas o David Luiz é o Daniel Alves. É, o Daniel Alves, é. Ele é isso, né? Sei lá, ele é branco, eu acredito. Cara, o Daniel Alves, ele é de tinha negra, só que ele tem traços de uma pessoa branca. É muito claro. Mas eu acho que, dali em diante, acho que é a convicção da pessoa, cara, ele vê mesmo que, assim, ó, eu sou negro, eu venho de uma... De uma plenitude de geração, mas a nossa cultura racial é isso, isso e isso, e tipo, porque hoje em dia, o... Ele é super tatuado, ele é muito tatuado, 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 tatuado. Sei lá, acho que ele é todo tatuado, só que ele... Em jogo ele tira a camisa e só vê tatuagem, não tem a pele. Só que o pessoal não usa ele como referente pra fazer as tatuagens, assim, ver, assim, ó, Daniel Alves é tatuado, beleza. Só que eu vou me tirar na tatuagem do Neymar, do David Beckham, na tatuagem do Messi, entendeu? Tem os tatuagens, mas... Então, mas é... Não adianta o cara... Isso e ver as tatuagens do Neymar, porque o Neymar é um dos maiores jogadores do Neymar. Mas... É o maior do... É, é o maior do... ...saltar. Tá, tá. Você não fala mal do Neymar, que já acaba agora! Putz não fala mal do Neymar, do menino Neymar. Não fala mal do menino Ney. Não fala mal do menino Ney, né? Então, ele é a inferência pra... Agora ele fez uma tatuagem enorme, né, no peito, né? Eu fiz tudo isso. É, e eu esqueci, ele fez uma frase, eu esqueci, já sei, Bruna Marquezine, Brumar, é uma puta frase, vai mozão, vai mozão, é, ele fez uma tatuagem no Peita que agora eu não lembro qual, até alguns tatuadores estavam criticando e tal, a maneira que foi abordado o desenho, a estética do desenho, tem muitas coisas colégicas, não como foi aplicado, mas o desenho, entendeu? Ah, o pessoal tava falando assim e tal, o tatuador é um cara muito bom e tal, tatuou, é bom que ele escreveu, né, a gente sempre acaba escrevendo mais do que fazendo propriamente o desenho, deixa aqui, virou uma puta, eu gosto de tatuagem, e eu vou escrever, se é tatuagem, e o desenho vai rolar, porque assim, eu já te falei que eu não me perguntei, eu não poderia ver o desenho, não sei, é, eu sempre acabei preferindo escrita e, eu acho que eu acho que muitas coisas são internas, depende muito, depende muito do que o cara quer passar, exatamente como eu tava falando, do que o cara quer passar pra, pra tatuagem, né, às vezes o cara não tem um desenho, o cara tem a letra, aí tem nem o Tupac, tá ligado? O cara tinha, o cara tinha as fotos, assim, era, o Rony Godfrey Júlio, tá ligado? Ele tinha escrito nas fotos, né, era uma escrita, e é uma tatuagem que, o cara que, pode fazer um desenho colorido, branco, faz, mas ele quer fazer a tatuagem do, do Tupac, porque aquilo ali ficou bom na pele do Tupac, só que tem isso, tem muito isso, às vezes o cara que é negro, o cara vem, assim, e fala, Thiago, eu quero, é, pega, assim, a foto de um cara branco, e quer fazer aquela tatuagem nele, e eu falo, ó, é possível fazer, e eu falo, assim, ó, isso aqui não dá pra fazer, entendeu? A gente faz um trabalho coridão, e, pô, é louco que fui eu, né? Não dá, é, não dá pra fazer essa palheta aqui, ó, eu queria fazer ela aqui, não, não, tá pra ele, dá pra fazer colorido, dá pra fazer, pô, dá pra fazer, pô, dá pra fazer, pô, dá pra fazer bastante trabalho de colorido, só que tem gente que é muito retinta e não dá pra fazer, então... Olha, eu costumo fazer, eu costumo fazer, assim, muito trabalho com geométrico, com altruismo, e... e alguns trabalhos de realismo, dependendo da qualidade da pessoa. Então, a pessoa que vem de retinta é alguma pessoa, que é pra ser de tatuando na olho. Não! Nem aquele outro, aquele que ficou famoso, né, que foi o filme tribal, não gosto de fazer, não gosto de fazer nem tribal e nem na olho. Mas pra essa pessoa que vem, tá só pegado aí, só pode fazer, então, outro vídeo, que é a gente que falou sobre isso. Olhos burros, geométricos... Geométricos. Então, é, tem esses estilos, tem black work, tem... só que são, é, são um estilo de tatuagem, que não tem que fazer uma coisa muito pequena, entendeu? Ele tem que aparecer, tem que ser um pouquinho maior, tem que ser um trabalho, assim, mais vistoso, não pode ser nada muito pequeno, detalhado. Então, tem que tomar... É, dependendo da pele, assim, não vai transparecer tanto, entendeu? Vai ficar desmoado. Quanto mais o traço de couro grosso, é, melhor óbvio, é, tem tipo de tinta também, específica pra poder... Existe tinta específica na pele negra? Não existe. Acha que deveria existir? Então, na verdade... É que a pele é completamente diferente? Na verdade, pra indústria da tatuagem não é vantajoso você fazer um tipo de tinta só pra pele negra, um tipo de tinta só pra gente que tem vitiligo, ou pra gente que tem psoríase, pra eles não é vantajoso. O que acontece? É uma... É uma quantidade muito pequena? Eu acho que pra eles, assim, eu acho que pra eles, assim, da indústria da tatuagem, é, a tinta já é, a tinta que utiliza, já é adequada pra pele negra. A pele negra, pra eles, assim, é uma condição que você tem medo... Não vai mudar. Não vai mudar, então, você... Olha só, existe tinta criada por um vegano. Existe tinta vegana. Então dá pra fazer tinta com pele negra. Que ninguém quis fazer ainda, no caso. É, só que o lance da tinta vegana já é uma parada que... É um outro rolê. É um outro rolê. O vegano é uma coisa, assim, de libertário, assim, é uma parada, assim, que ele é mais político do que negro, tá ligado? Ah, entendi. Então, assim, a gente... É um tempo que eu já fui vegetariano há muitos anos. Então, eu acho que quando o cara, ele, ah, eu não vou usar o produto vegano, ele não quer saber. Às vezes o cara não quer usar o produto vegano, mas, tipo, não sabe se o produto foi feito com obra de monstrava, tem isso também, tá ligado? Ah, entendi. E cadê essa parada todos os dias? Não sabe se é vegano. Eu tava naturalmente explicando isso. Às vezes, tipo, descobrem que uma parada não é mais vegana em todo mundo pra vida. É, às vezes é... Ah, mas teclariano é essencial pra vida. Tipo, é, é exato. Pô, às vezes é vegano, mas, é, pô, teve que desmatar tantos lugares, assim, pra poder fazer. Acabou com uma... Acabou com uma fauna de animal. É... Tem vários critérios, tá ligado? É... Você tem que ver uma consciência, tipo, lógica. Tipo, tem que ver os critérios. Exatamente. Tem que saber quais são os critérios. Mas, na verdade, na loja negra, você acha que, hoje, pra indústria, não vale a pena... Não vale a pena... Tem que sabendo que pode saber muito. Exatamente. Pra eles, assim, a tinta que já é produzida, assim, com a pele normal, já é suficiente. Aliás, por exemplo, eu, eu utilizo tinta... tem dois tipos de preto, né? Que é o preto lindo e o preto tribal. Eu utilizo bastante o preto tribal, pra poder usar em pele negra. Porque é uma tinta mais pesada. É a tinta mais consistente. Então, ele... A tinta não sai... É... É... É, ele não sai com facilidade. Cara, eu acho que... Vai ter, né? Por enquanto, por aqui. Mas, eu acho que vale muito mais a tinta. É, ué. Se o pessoal quiser... Tiver mais dúvidas, eu acho que... Eu acho que... Primeiro precisa ter um... Um... Um interesse, sabe? Da pessoa que ela é negra, consciente. De primeiro saber quais... Quero fazer uma tatuagem. Quero saber, entendeu? E... Ter a primeira consciência a perguntar. Não pode ter medo, entendeu? Não, cara. Falando em perguntas, eu vou deixar aqui todas as pessoas sociais para o Thiago e também o link da Kendall, para você perguntar direto pro Thiago, direto pra Kendall. E ele vai esconder pra gente, tá tudo bem? É... E... Conta aí, tá bom? Sai o canal... Pessoal, pode perguntar mesmo. Vai ter. Vamos fazer mais vídeos com o Thiago. Acho que a tatuagem é um ponto que dá pra entender. Tá tendo. Não tô falando no canal. Não. Fica falando. Eu tatuo. Eu tatuo. Você tatuo e eu berro, mano. É... E... É isso aí, mano. Pô. Cada lugar tem muita menina nessa porra. E... Em breve vai ter mais vídeos com o Thiago. Tamo juntão. Vamos morrer. Quer falar pra cada um tchau diferente? Porra, cara. Não sei. Mas é, galera. Quem é aqui? Falou? Não sei aí. Pessoal, é... Kendall Tatu. É... Cacarapaguá, tá? Sacoara. É... O estúdio fica na... É... Estrada dos Bandeirantes, 435, sala 23, tá? É... Cada... Tem vários tatuadores aqui. Se quiserem tatuar comigo ou com a equipe, é só aparecer, tá? É... Tatuagem de pele negra, vamos radificar. É isso aí. Fora Temer, pode falar isso? Pode, claro. Fora Temer. Tem. Fora Temer. Fora Temer. Fora Temer. Fora Temer. Pode falar. Fora Temer. Pode falar. Fora Temer. Fora Temer. Fora Temer. Fora Temer. Fora Temer. Fora Temer. Não queira. Ele tem um baile pra esforço. Ele tá caro não pode ver. Quero tacar a querosene nele e apagar tudo pra o lado. Caralho. Fora Temer. Toa Temer. Fora Temer. Valeu, gente. Toa Temer. Fora Temer. Fora Temer. Fora Temer.